Quanto tempo depois do parto, depois que você deu à luz, você pode voltar a ter contato íntimo com o parceiro? Bom, o recomendado é que durante o período de resguardo, os 40 dias, a mulher não tenha contato íntimo com o parceiro. Tem que falar palavras assim para não censurar o vídeo, mas você está me entendendo, né? Por que não pode? Porque pode estar se levando a uma infecção. O útero, ele está se retraindo, ele está ali se recuperando, tá? Se você passou pelo parto marginal, está em processo de recuperação. Se você passou pela experiência do parto cesárea, também o contato íntimo, dependendo da posição, pode até mesmo atrapalhar a cicatrização, tá? Por isso que o período de resguardo, ele é sagrado. Ó, você, ó, é um anjinho, é sagrado, tá? Também é um período em que a mulher, ela também, esses 40 dias, não está tendo a alta aí, tá? Isso porque está sendo comprometido a libido, por conta do hormônio prolactina, que está em alta dosagem, produzindo o leite materno para suprir o bebê. Então, por conta da alta dosagem do hormônio prolactina, acaba atrapalhando a libido da mulher. Então, ela também não está se sentindo bem, porque é um processo de adaptação entre ela e o bebê. A rotina do sono muda tudo, né? O bebê, ele acorda aí a cada duas ou três horas para mamar. Isso porque o bebê ali, tá? De 28 dias, 30 dias, ele é considerado recém-nascido. O bebê recém-nascido, ele entende que está ainda dentro do útero materno. Por isso que ele chora tanto. Porque a partir do momento que tira o bebê ali dentro do útero, que ele sai de dentro do útero, tudo para ele é novidade. E o bebê dentro do útero, ele estava sendo suprido há 24 horas. 24 horas ele estava sendo suprido. Quando ele sai, então, do útero, ele dorme, mas quando ele acorda, ele quer receber aí os nutrientes. Que o cordão umbilical fazia isso para ele a cada 24 horas. Mas para a mãe que tem, nós, né? Precisamos dormir 8 horas para ter a restauração de todas as nossas células. Pode ser muito sofrido. Por isso que o contato íntimo parceiro precisa ter muita paciência. Pode demorar para algumas mulheres. Além aí dos 40 dias do tempo do resguardo. Em algumas mulheres é normal. Algumas mulheres tem aí, esperam 2, 3 meses. Não se culpe, minha linda. Essa volta pode ser dolorida. Por que vai ser dolorido? Porque o músculo ali, ele se retraiu, está em processo de restauração e ele ficou parado. Então, a partir do momento que acontece a atração, a mulher é um músculo que esteve parado. A mulher pode sentir esse desconforto. Por conta disso, ela vai sentir uma sensação como se ela estivesse virgem. Então, precisa de muitas. Muito ali, muita lubrificação, muita paciência. Investir nas preliminares para que aos pouquinhos ela possa voltar aí a sua rotina. O contato íntimo com o seu parceiro. Tá bom?